Digno Tu és, Digno Tu és, Tu és Santo Glória a Deus Ele está aqui dentro do templo Glória a Jesus Vamos abrir a Bíblia Diz assim a palavra de Deus E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas E este João tinha sua veste de pelos de camelos E um cinto de couro em torno de seus lombos E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre Então ia ter com ele Jerusalém E toda a Judeia E toda a província adjacente ao Jordão E eram por ele batizados no Rio Jordão Confessando seus pecados E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo Dizia-lhes Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão Amém Os irmãos podem assentar em si Quando olhamos para a palavra de Deus Principalmente aqui neste versículo que lemos Nós encontramos João Batista Apresentando aqui uma salvação de arrependimento E vimos que o São Mateus aqui fala Que João estava no deserto Ele não estava em Jerusalém João Batista estava no deserto Por que que João estava no deserto? Porque a palavra bem diz, o profeta Isaías expressa Voz do que clama no deserto A voz que clamava no deserto Não era a voz de João Batista Mas sim daquele a qual ele propagava Então quando João gritava lá no deserto e dizia Voz do que clama no deserto Ele estava se referindo a Deus Ele estava dizendo, Deus está clamando no deserto Deus está chamando no deserto Agora por que Deus estava no deserto? O lugar de Deus não era no deserto O lugar de Deus era no templo Por que Deus estava no deserto? Se o lugar de Deus era no templo Hoje aqui quando nós cantamos Eu pelo menos senti Deus aqui dentro do templo Aqui é o lugar de Deus Você também sentiu Deus Porque aqui é o lugar de Deus manifestar-se Nós seríamos os mais infelizes dos crentes Se nos reuníssemos e não sentíssemos mais a presença dele Como em muitos lugares que existem por aí Onde há muita movimentação Muita propagação Mas a gente vê e percebe que Deus não está no meio deles É apenas movimentação humana Agora por que Deus sai do templo e vai para o deserto? A explicação está nos mesmos evangelhos Abre a Bíblia em Lucas Capítulo 3 Você vai entender por que Deus sai do templo e vai para o deserto Lucas capítulo 3 Verso 1 a seguir Me acompanha aí na leitura e eu vou ler aqui Eu estou falando pausadamente para você entender o meu raciocínio aqui Capítulo 3, verso 1 diz E no ano 15 do império de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia E Herodes tetrarca da Galileia E seu irmão Felipe tetrarca da Itureia E da província de Traconites E Lisânias tetrarca de Abilene Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes Olha aqui de novo Veio no deserto a palavra de Deus a João Filho de Zacarias Lucas também fala que Deus se retirou para o deserto Mas por que? Aqui está a narrativa de Lucas Denunciando o que estava acontecendo dentro do templo Veja bem, Tibério César era o imperador Pôncio Pilatos era o governador da Judeia Herodes era o tetrarca O que é um tetrarca? Era o governador de uma quarta parte De uma província Esse era o tetrarca Então tinha o máximo, mas tinha um que separava uma quarta parte Chamava-se o tetrarca Da Galileia era o Herodes O seu irmão Felipe Ele era tetrarca da Itureia E também da província de Traconites E Lisânias que era um outro Tinha também, ele era tetrarca de Abilene E agora ele denuncia aqui Dizendo sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes Mas veja bem Pela ordem de Deus Não podia ter dois sumos sacerdotes Teria que ter só um sumo sacerdote Porque dois já entra numa contradição de termos Por que? Porque sumo quer dizer acima Ou único Ou primeiro Ou aquele que comanda Ou maioral Este é o sumo sacerdote E por ordem de Deus No templo tinha que ter só um Mas agora Vem o Império Romano Nós sabemos que os impérios Eles vieram sendo distribuídos Conforme o sonho de Nabucodonosor Vem lá o Império Babilônico O Império Medo-Persa O Império Grego E depois o Império Romano E no Império Romano No período desse Império Foi que Jesus nasceu E foi nesse período Que João Batista Despontou também A sua pregação lá no deserto Então foi nesse período Do Império Romano Que João Batista Começa a pregar A respeito do nascimento de Jesus Então veja bem Houve essa corrupção Dentro do templo No Império Romano Porque o Império Romano Descobriu E Flávio José Fala muito disso Que o Império Romano Percebeu que o povo judeu Só davam ouvidos Ao sumo sacerdote Mas não ouvia Ninguém mais Podia ser o imperador De Roma Que viesse falar Com o povo judeu Eles não aceitavam Mas quando vinha Um sumo sacerdote Esse era o representante De Deus Na mente deles Para eles Era o representante de Deus Então eles ouviam Só o sumo sacerdote O Império Romano Vem e pega esse anás Que era um judeu Mas que era um homem Muito populista Era um homem político Politiqueiro Era um homem Que tinha uma certa Liderança No meio do povo E o Império Romano Separa ele Para ser sumo sacerdote E junto com ele O Império Romano Pega o seu genro Chamado Caifás Ficou tudo em família Então ele era Um sumo sacerdote Chama o seu genro E diz Tu vai me obedecer E nós vamos comandar O templo Só que ali Entrou a corrupção Já no colocar Um segundo sumo sacerdote Porque a lei de Deus Era só um E aí eles violam A lei de Deus Colocando dois Por aí Deus já começa A se retirar Bem porque Meus irmãos Deus se retirou Da cidade Várias vezes Quem não se lembra Quando lá No livro do profeta Ezequiel Capítulo de número 11 Deus diz para Ezequiel Entra no templo E vê o que está acontecendo No templo E Ezequiel Estava indagando E conversando com Deus E Deus dizia Eu não vou poder ficar mais Aí dentro do templo E nem na cidade Eu vou ter que me retirar Para o monte Isto é Para o deserto Porque eu não vou poder Ficar aí Mas senhor Não saia daqui Aí o senhor Diz para o profeta Ezequiel Entra no templo E vê o que está acontecendo E ele entra no templo E vai entrando E ele vê um buraco Na parede E o senhor Disse para ele Cava esse buraco Entra nesse buraco Aí para você ver E ele cavou Começou a cavar E quando ele entrou Para dentro Ele viu as paredes Pintadas com idolatrias Ele viu os sacerdotes Com as mãos erguidas Viradas para o sol Adorando ao Deus sol E Deus disse Eu não posso ficar aí Enquanto os meus sacerdotes Têm uma vida dúbia Uma vida dupla Aquela parede Que tinham feito ali Era para separar o pecado Mas o pecado Continuava dentro Não adiantava Separar com uma parede Eles tinham que tirar O pecado da vida deles Para poder servirem a Deus Não adianta compartilhar Um pouco de Deus E um pouco de pecado Então os sacerdotes Na frente do povo Faziam o sacrifício certinho Traziam lá o bezerro Traziam as pombas Traziam as coisas do sacrifício E perante o povo Estava tudo bem O povo é leigo Então estava lá sacrificando E o povo Olha lá Esse é o nosso sumo sacerdote Está sacrificando Mas atrás da parede Tinha pecado Atrás da parede Tinha coisa escondida Aleluia Mas Deus fala Para os seus profetas E graças a Deus Pelos profetas de Deus Que vai lá no furo Onde está o furo Na parede E diz para o profeta Mete a mão Nesse furo E derruba Essa parede E vê o que está Atrás da parede Quando ele vai lá Ele vê os homens Adorando ao sol Que Deus tenha misericórdia Da nossa vida Irmão Deus não te fez Para adorar o sol Deus te fez Para adorar a ele Na beleza Da sua santidade Ele é digno De adoração E desde o início Do culto Eu sinto Que Deus está Aqui dentro Do templo E vamos nos esforçar Para Deus permanecer Aqui dentro Do templo Porque é aqui Que nós receberemos A glória dele E o poder dele Na nossa vida Mas Deus não pode Permanecer Onde tem pecado E aí Deus fala Com o profeta Isaías Vamos retirar Lá para cima Do monte E aí vem Esses impérios Mundiais E houve então Irmãos Antes de Jesus Nascer 400 anos De silêncio Que Deus Não falou mais Com a nação Deus não falou Mais com eles E nesses 400 anos De silêncio Foi que desenvolveram Esses impérios Mundiais Começando lá Com Nabucodonosor Depois vem Os Medos E depois Vem o Alexandre Com o império grego Depois vem O império persa Esse persa Foi o mais terrível Que existiu Por volta Do ano 80 a 100 Antes de Cristo Esse império Predominou Tamanha Foi a corrupção Desse império Que a história Conta Que eles chegaram No templo Do Senhor Sacrificaram Um porco Era para pôr Uma ovelha Onde era para pôr Um cordeiro Que era a ordem De Deus Não, para abominar Bem Colocaram um porco E sacrificaram No altar No altar Do Senhor Para você ver A tamanha corrupção Que estava E é por isso Agora você está Entendendo Por que que Deus Se retirou do templo E foi para o deserto Deus Deus não podia ficar lá Vida Para Deus Não se ausentar Da sua presença Eu estou sentindo A presença de Deus Aqui nesta palavra Oh aleluia Deus está falando Aqui essa noite Então para você entender Por que que Deus Estava no deserto Foi por causa Da corrupção Foi por causa Da desobediência E aí Deus vai lá Para o deserto E o sumo sacerdote Do império romano Era Anás E Caifás Quando Anás Entregou Depois de 15 anos De reinado Como sumo sacerdote Foi passando De filho Para filho Ele tinha 5 filhos E foi passando Para os seus filhos Isto é A mesma ideia O mesmo tino A mesma corrupção Foi seguindo De pai para filho De filho para filho E filho para filho E aí estava Esta situação Lá no templo Em Jerusalém Mas o sumo sacerdote De Deus Estava no deserto João Batista Vestido de peles De camelo João Batista Não podia vestir As vestes sacerdotais Porque as vestes sacerdotais Estavam no templo João Batista Não podia comer As comidas sagradas Do templo Porque Os Anás E Caifás Seiam tomado Conta Das coisas sagradas De Deus E profanado Então ele não podia Comer comida comum Aí comia Mel silvestre Ele era Nazireu De Deus Escolhido por Deus O seu pai Era sumo sacerdote Zacarias Zacarias Ele também era Ele também era Da linhagem E ele estava Ali cumprindo O seu ministério Não podia vestir As vestes sacerdotais Pois bem Vou vestir Pele de camelo Não posso comer As coisas de Deus Lá no templo Pois bem Vou comer Mel silvestre Mas eu não vou Me contaminar Com o pecado Lute por tua salvação Se esforce Por sua salvação Meu irmão Jesus está vindo aí E em breve Vai te chamar Pelo nome E você tem que estar Preparado Agora preste atenção Aqui Estamos vivendo Aos dias que antecedem Ao arrebatamento E nós estamos vendo Aqui nessa passagem Bíblica Que o novo testamento Ele começa Com Deus Fora do templo E o novo testamento Encerra Com Jesus Fora da igreja Veja bem Lá Ele começa O seu ministério No deserto Não no templo E agora Lá Em Apocalipse 3 e 20 Vem Deus E diz Numa das cartas Para a igreja De Laodiceia Eis que estou A porta e bato Essa Esse chamado Eis que estou A porta e bato Não é para o pecador Lá fora Ele está falando A uma igreja A uma igreja A igreja De Laodiceia Aqui está O grande perigo Meus irmãos De pertencermos A igreja De Laodiceia Você não pode Pertencer a este Grupo de crentes Mas já já Eu vou te explicar Qual é este Grupo de crentes Da igreja De Laodiceia É um perigo É um perigo O crente Ser Laodiceia Porque Porque ele está À mercê Deste mundo Ele está Enfeitiçado Por este mundo Ele está Iludido Por este mundo Ele está Dominado Pelo Deus Deste século Ele está Dominado Por Satanás Mesmo estando Dentro da igreja E esse é o Grande perigo Porque quando A trombeta tocar Esse crente Não vai ouvir O toque Da trombeta Mas para mim E para você Que estamos servindo A Deus Com integridade Vai ser ouvido O toque Da trombeta Vai ser ouvido Você vai ouvir Mesmo estando Numa cama Você vai ouvir Mesmo estando Lá no campo Você vai ouvir O toque Da trombeta Mesmo trabalhando Num moinho Você vai ouvir O toque Da trombeta Porque você Já está Aguardando A volta Do teu Salvador Oh Aleluia Eu sinto a presença De Deus Aqui E vai João Batista E começa Então a pregar No deserto E lá no deserto Ele começa A propagar A Jesus Quando você Pede para o Pecador Ler a Bíblia Sagrada Não peça Para ele ler Lá no livro De Gênesis Porque ele vai Demorar muito Até chegar Em Jesus Ele não vai Entender Muitas coisas Lá Peça Para ele Ler O novo Testamento Mateus Marcos Lucas João Atos Apóstolos Romanos Para ele Ler Todo o novo Testamento Aí depois Ele vai Lá para o Antigo No Gênesis Começa a ler Por quê? Porque o Antigo Testamento É a sombra Do novo Isto é Coisas que Estão Lá no Antigo Testamento Nós vamos Entender Só lendo O novo Testamento Por exemplo Quando estava o Isaac Lá no monte Moriá Para ser Sacrificado Lá estava o Abraão Para sacrificar E a pergunta Ficou no ar Qual é a pergunta Que ficou no ar Não era uma pergunta Física Não era uma pergunta Para dar uma resposta Somente humana Mas era uma pergunta Espiritual Era uma pergunta Eterna Aonde está o Cordeiro Para o sacrifício E ficou no ar Aquela pergunta Embora apareceu lá Um Cordeiro No meio dos ramos E a qual O Abraão Usou para sacrificar E não precisou Matar o seu filho Mas ali havia Uma figura Do Messias Aonde está o Cordeiro Que o próprio Isaías Profetizava Vai nascer um Ele era Homem de dores Ele era Homem de sacrifícios Isaías Diz que ele Não tinha aparência Não tinha formosura Olhávamos para ele Nenhuma coisa Desejávamos Mas ele foi Morrido Pelas nossas Iniquidade E pelas nossas Transgressões Ele foi Transpassado Mas quem é esse? Aí aparece o João Batista Agora no Novo Testamento As margens do Jordão Apontando para o povo E apontava para ele E dizia Eis aí o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Sinta aí Irmãos Esse Cordeiro De Deus Que tirou O pecado O pecado Da sua vida Eis aí O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Esse Cordeiro Veio Se apresentou Nasceu Cresceu Apresentado Por João Batista Aí está ele Adore Sirvam a ele Busquem a ele E aí Jesus Começa então Seu ministério E aí vem a primeira Chamada Que eu quero falar Essa noite A primeira Chamada É para ser salvos Então veja bem Mateus 11 28 Diz Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei É um chamado Para a salvação Quando Jesus Faz esse chamado Ele está tratando Com a humanidade Na questão De vida eterna Porque quando um ser humano É gerado No ventre De uma mulher Ele tem um primeiro Desafio Por toda a sua vida Que é tratar Desse assunto É o assunto Da eternidade Porque desde que ele É gerado No ventre Da mãe Ele nunca mais Vai morrer Nunca mais Vai extinguir Vai morrer O seu corpo físico Mas vai ressuscitar Para a vergonha eterna Ou vai ressuscitar Para a vida eterna Mas esse espírito Nunca mais Se extingue Nunca mais Termina Então quando essa pessoa Vem e nasce Ela tem todo esse tempo Para tratar desse assunto O assunto da eternidade Onde é que eu quero Passar a minha eternidade Onde é que você Quer passar a sua eternidade E se a pessoa Viver 20 anos Pois bem A pessoa Teve 20 anos Para tratar desse assunto Se a pessoa Vive 50 anos De vida Ela teve 50 anos Para tratar Desse assunto E Deus E Deus é tão bom Que entregou Para o ser humano Resolver isso Ele deixou a porta Ele abriu a oportunidade E Deus predestinou Dois caminhos O da salvação E o caminho Da perdição Então nos atos De Deus Está predestinado Agora para nós Nós é que temos Que decidir Se eu vou Para a perdição Eterna Não precisa eu fazer nada Se eu vou Para a perdição É só seguir No curso deste mundo Não precisa fazer nada Para ir para o inferno Agora para ir para o céu Tem que ser tomada Uma decisão E essa pessoa Pode viver 100 anos Como eu falei Essa pessoa Tem 100 anos Para resolver Esse assunto E eu te pergunto Aqui essa noite Visitante Que aqui está Você já resolveu Este assunto Na sua vida? Ou ainda está pendente? É um assunto Muito sério Porque isso fala De eternidade Isto fala De vida eterna Ou de perdição eterna Onde o profeta Amós diz Que muitos Estão no vale Da decisão Mas a palavra Diz que são poucos Os que são salvos Aí vem Jesus E diz Quando você encontrar A porta Por fiar E por entrar nela Porque a porta É estreita Então você viu A porta Visualizou ela Entra logo Irmão Porque ali está A salvação Da tua alma Te esforça Te esforça Para entrar Nessa porta Então a palavra De Deus Vem falando Conosco Nessa noite Para haver Este esforço Eu entrei Por esta porta Muitos aqui Estão Entraram Por esta porta E hoje Estão se esforçando Para se manter Dentro Dessa porta Oh aleluia Então meus amados Siga Avante Servindo a Jesus Sabendo que você Primeiro Foi chamado Para ser salvo Olha para o teu irmão E diz para ele Você tem certeza Da tua salvação? Pergunte a ele aí Você tem certeza Que se você Cair morto Agora você vai Para o céu? Me ajuda no som Um pouquinho mais de som Meu irmão Você tem certeza De que se Jesus Tocar trombeta agora Você vai ser Arrebatado Aos céus? Você tem que ter Certeza de salvação Nós fomos chamados Não para ser crentes Você não foi chamado Para pertencer A uma igreja Somente Você não foi chamado Para cantar No grupo Somente Para cantar No coral Para subir no altar Como um pastor Como um obreiro Antes de tudo isso Nós fomos chamados Para ser salvos E como salvos Nós congregamos Como salvos Nós cantamos Como salvos Nós ofertamos Como salvos Aleluia Nós dizimamos Como salvos Nós frequentamos A casa de Deus Então eu não venho Para o culto Porque eu sou pastor Ah, eu vou no culto Hoje porque eu sou pastor Eu tenho que estar lá Ah, eu vou no culto Hoje porque eu sou Um evangelista Eu tenho que estar lá Hoje eu vou no culto Porque eu sou uma cantora E eu tenho que estar lá Hoje eu vou no culto Porque eu sou um diácono Eu tenho que estar lá Não, meu irmão Você tem que vir no culto Porque você é salvo Oh, aleluia Você é salvo Nós somos salvos Através do sangue De Jesus Cristo Então nós temos que ter Esta convicção Servir a Deus Porque somos salvos Esse é o primeiro chamado Que a palavra de Deus Deus nos faz Nos convoca 11 e 28 de São Mateus Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Agora em São Mateus 4 e 19 Jesus faz um outro chamado Quando ele diz assim Vinde após mim E vos farei Pescadores de homens Agora o chamado É para seguir Jesus Para ser pescadores De homens Então agora Jesus Faz um chamado Para o trabalho Então ser salvo É uma coisa Trabalhar para Jesus Já é outra coisa Já é cumprir Um ministério Já é desenvolver Os dons Que ele nos deu Grandear mais Alguns talentos Grandear mais Alguns dons Algumas vocações Para bem melhor Fazer a obra de Deus Agora eu quero te dizer Uma coisa Que fazer a obra de Deus Tem sido confundida Esta expressão Em muitos lugares Tem pessoas que pensam Ah eu quero ser um obreiro Pensam que fazer a obra de Deus É pregar Num microfone Somente Porque isso também faz parte Mas a obra de Deus Não é só isso aqui A obra de Deus Ah eu quero fazer a obra de Deus Então eu quero ser consagrado A um presbítero Ao presbitério Eu quero ser consagrado A evangelista Para mim fazer a obra de Deus Por exemplo Era chamado um obreiro Para ele ser consagrado A diácono Ele não é consagrado Para ser um diácono Porque aí ele vai ser Um mau diácono Porque ele não é Ele é consagrado Para ser Não está errado Por que que o diácono É consagrado A diácono É porque ele já tem Vocações de diácono Ele já é um diácono Ele já trabalha Como um diácono Ele já se esforça Como um diácono O ministério Apenas vê E reconhece Olha aí Esse jovem A igreja primitiva Fez isso Escolheram sete homens De boa reputação Idôneos Maduros Cheios do Espírito Santo Trabalhadores E o ministério Apenas confirmou Porque chegaram Perante a igreja Está aqui o Felipe Está aqui Está aqui o Nicolau Está aqui os sete A igreja olhou para eles E aprovou A igreja viu em Felipe Que ele era cheio Do Espírito Santo A igreja viu em Felipe Que ele era um trabalhador Porque ia servir as mesas Ia puxar cadeiras Então a igreja observou Ah, o Felipe sim Ele está sempre puxando cadeira Aqui na igreja Sim, o Felipe Ele está sempre arrumando Alguma coisa O Felipe Está sempre fazendo algo Na obra de Deus Aí o ministério apresenta Ótimo diácono Aprovado pela igreja Porque ele já Agora quando consagra para ser Camarada nunca carregou uma cadeira Nunca carregou uma mesa Nunca fez nada De diácono E é consagrada diácono Vai ser um mau diácono Porque ele vai passar Vai ver a cadeira torta Não vai endireitar a cadeira Ele não tem essa visão Ele não é diácono Ele é diácono só no título Ele vai passar Ele vai ver um papel de bala No chão Ele vai até chutar o papel de bala Porque ele não é diácono Porque ele não é diácono É uma verdade aqui Quem sabe você vai ficar um pouco chocado Mas eu Na minha vida ministerial Antes de eu ser presbítero Evangelista ou pastor Eu não tive o privilégio de ser diácono Mas sempre trabalhando na obra Desde criança Desde os nove anos Fazendo a obra de Deus E um dia fui orar por uma irmã Velinha que estava partindo para a eternidade Ela olhou para mim Antes de morrer Olhou para mim E disse assim Eliseu Eu vejo três estrelas na sua cabeça E eu olhei para ela Irmão O que é essas três estrelas? E ela disse É ministério E eu fiquei feliz Amém Então eu vou ser diácono Presbítero E vou chegar a ser evangelista Na minha mente Foi isso que eu imaginei Eram as três estrelas Mas quando eu fui consagrado Eu fui direto a presbítero Devido a necessidade da obra de Deus Só que antes de eu ser consagrado a presbítero Evangelista e pastor Tudo isso que acontece na minha vida como pastor Já acontecia antes Orei por pessoas cancerosas Antes de ser presbítero E Jesus curou Fiz cultos ao ar livre Antes de ser evangelista Fazia muitos cultos na praça Nas ruas Antes de ser um evangelista E Jesus curava Fazia maravilhas naquele lugar Porque o título não faz o obreiro Não adianta ter título disso ou daquilo Você precisa ter a unção de Deus A aprovação de Deus na sua vida Está sentindo a presença de Deus aí, meu irmão? Eu sei que essa palavra está calando no teu coração Vai recebendo a palavra de Deus aí no teu coração E prepare a tua vida Que Deus tem algo grande a fazer aqui nessa noite Oh, aleluia Chamados para o trabalho Quando Deus chama para o trabalho Preste atenção Quando Deus chama para o trabalho Saiba que um dia também Ele vai te cobrar o trabalho realizado Ele chama Ele chama Você vai ver nas parábolas Você vê aquela parábola dos talentos Um ganhou cinco Grandiou mais cinco Deu dez E o Senhor vem para pedir em conta Aí chegou naquele que tinha deixado só um talento Que tu fez com o teu talento Ah, Senhor Ele era tão pequeno Era só um Os outros tinham cinco Os outros tinham tanta coisa boa E eu era só aquele talentinho Eu acabei enterrando ele E deixei para lá esse negócio O que o Senhor fez? Amarra ele E lança nas trevas exteriores Porque foi um servo mal e negligente Está entendendo, irmão? A responsabilidade que nós temos no trabalho do Senhor Nós temos uma responsabilidade grande diante de Deus E diante das almas Você precisa desempenhar o seu talento Desempenhar a vocação Desempenhar o dom que Deus alcançou para ti Saiba disso, irmão Que quando você chegar na presença de Deus Deus não vai pedir que tamanho era a tua casa aqui na terra Deus não vai pedir que carro você usava Deus não vai pedir que terno você usava Porque às vezes a preocupação nossa do crente Principalmente do ano 1980 para cá Aonde entrou essa doutrina da prosperidade Aonde entrou essa doutrina da troca Da oferta pela bênção Aonde entrou esse sentimento de que quem tem mais dinheiro Está mais perto de Deus Tem crente que pensa assim Ah, o irmão lá tem um carro novo Tem uma casa nova Deus é mais com ele do que comigo Mas quem é que disse isso? É a mentalidade dessa pregação Que estão pregando No mundo atual Da prosperidade De querer ser rico De querer estar no topo De olhar só para dinheiro Só para as coisas financeiras Mas e as coisas de Deus Fica onde? Tem crente iludido Enganado com coisas materiais Irmão, tudo que você vê aqui Está entesourado para o fogo eterno Tudo que você vê Jesus mesmo disse Não ficará aqui pedra Sobre pedra Que não seja derribada Não se apegue Porque esse mundo é ilusório É ilusão Você tendo que comer o que vestir E a bênção de Deus Vai dando glória a Jesus Está tudo certo Glória a Deus Não despreze o pobre Não despreze o pequeno Tem gente que despreza o crente Por ele ter uma bicicleta usada Tem gente que despreza o crente Por ele não ter um carro Esse é um pobretão Deixa para lá esse pobre Como que Deus não estivesse com ele Veja bem Não estou pregando contra ter posses Não é isso Não estou pregando contra você ter as bênçãos materiais Não é isso Eu estou pregando contra desprezar o pobre Achar que o crente pobre Não tem Deus na vida Achar que o crente Que ganha o salário mínimo Não é crente Quando a trombeta tocar Vai ter muita surpresa Muita surpresa Oh aleluia Por isso Davi orava Senhor não me deixa rico demais Para mim não em soberbecer Também não me deixa pobre demais Para não precisar andar roubando Mas me abençoa o suficiente Você pode dar glória a Deus irmão Quando Jesus te chamar lá Ele não vai pedir a cor da tua casa Ele não vai pedir a tua conta bancária Olha meu irmão Quanto tu tinha lá na poupança Quanto tu armazenou lá na tua casa Jesus não vai perguntar isso Quando chegar lá Jesus vai perguntar as almas Os talentos O que ele entregou nas tuas mãos Para fazer O que você fez para a obra dele Meu filho eu te entreguei esse talento Você não pregou Não abriu a boca naquela parada de ônibus Você não abriu a boca naquela fila de hospital Você não abriu a boca naquele funeral Você não abriu a boca meu filho naquela praça Deus está falando Deus está falando aqui essa noite Te prepare meu irmão Que Deus quer te usar nessa última hora Este é o segundo chamado Mas temos o terceiro chamado Esse é glorioso e é maravilhoso Esse terceiro chamado Abre essa Bíblia Leia comigo aí Glória a Deus Isso está em Mateus 25, 34 O que diz ali Vinde Benditos De meu Pai Oh aleluia Qual foi o primeiro? Vinde Vinde a mim Todos que está descansados Qual foi o segundo? Vinde Vinde após mim E vos farei trabalhadores E qual é o terceiro? Vinde E entrai No reino Oh aleluia Vinde Benditos Benditos De meu Pai Olha para o irmão Que está aí do seu lado E diga para ele Ou para ela Você é bendito do Pai Diga Vinde Benditos De meu Pai Possuir por herança O reino Que está preparado Desde a fundação Do mundo Está preparado Para entrar lá Meu irmão Está pronto Para entrar lá No céu Oh aleluia Quando você lê O livro de Apocalipse Você lê no capítulo 4 O convite que João recebe Quando então João Vê um trono Naquela visão do trono Um assentado no trono Aí aquele levanta-se do trono Vem até na porta E ele recebe um convite Chamado pelo nome dele João Sobe para cá Porque agora eu vou te mostrar As coisas que em breve Hão de acontecer Esse convite que João recebeu Ele chega no céu Ele viu Ele entrou lá Foi arrebatado Ele começou a ver Os anjos Eles querubins Serafins Ele viu o trono Ele viu sete trombetas Ele viu sete castiçais de ouro João começou a ver As sete taças da ira de Deus Ele viu os quatro cavalos Do apocalipse Ele viu os vinte e quatro anciãos Se prostrando E dizendo Santo 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 é o Senhor dos exércitos E João continua vendo Ele vê a noiva Ele vê a noiva chegando Ele vê o cordeiro Que estava atrás dele Ele vê o livrinho Na mão do anjo Ele vê o livro sendo aberto Ele vê os sete selos Sendo tirado Ele começa a ver Cada selo Cada revelação dada João começa a ver É a glória de Deus E é esta glória Que a igreja vai ver Naquele dia Vinde Benditos De meu Pai Quando você receber Esse convite Entrar nos céus Pelas portas Você vai ver O livro Com os sete selos Sei que lá Eu vou ver Pedro Eu sei que lá Eu vou ver Abraão Eu sei que lá Eu vou ver Moisés Sim Lá eu vou ver O profeta Elias Que desceu O fogo do céu Lá eu vou ver O profeta Enoque Que foi arrebatado Ao céu Sim Lá eu vou ver Muitos deles O profeta Isaías Que profetizou Sobre o Messias Lá eu vou ver O profeta Abacuque Eu vou ver Sofonias A Geus A Zacarias Eu vou ver Malaquias Sim Eu vou ver Todos esses profetas Lá Mas eu vou dizer Deixa eu ver Jesus primeiro Eu quero ver Jesus Eu quero ver O meu Salvador Eu sei Meu irmão Que a fila Vai ser grande Para dar um abraço Em Jesus Mas nem que eu seja O último da fila Pastor Iberte Mas eu quero ficar Lá no último Da fila Dizendo Vai chegar Eu estou aqui Por toda a eternidade Mesmo Aqui não vou viver Cem anos Aqui eu não vou viver Duzentos Aqui não é mil anos Aqui é toda a eternidade É toda a eternidade Então eu vou ficar na fila Porque eu sei que em breve Eu chegarei perto dele Quantos aqui Querem dar um abraço Em Jesus Quantos aqui Querem dar um abraço Fica de pé Faz assim com os braços Dá um abraço Em Jesus Aí meu irmão Sinta Jesus Aí porque João João viu ele na ilha de Pátimos João viu Jesus Na ilha de Pátimos E ele está aqui Essa noite Prepara para cantar aí Meu irmão Olha para mim agora Aqui para você Dar glória a Deus E já vamos orar E já vamos orar Qual é o segredo Para Deus não sair do templo Como saiu lá em Jerusalém Como saiu depois e foi para o deserto Qual é o segredo Qual é o segredo Pastor Eliseu Um momento fraudulento Não assina Não assina Não entra nessa Alguém diz Vai viola Assina aí Depois dispõe o valor Não faça isso Isso é corrupção Porque a Bíblia fala do ladrão E do roubador O ladrão é aquele que mete a arma E passa aqui o relógio Como é que eles dizem aqui em Porto Alegre Se deu mal Caiu a casa O que mais que eles dizem quando chegam Perdeu Perdeu o celular Perdeu agora Tudo Esse é o ladrão E o roubador É o que rouba com a caneta Rouba com a caneta Vai lá e pá Muito cuidado Então santifique a sua vida Santifique Porque antes de orar A Bíblia manda você vigiar Não adianta orar a noite toda E não vigiar Tem gente que ora a noite Semana toda E não vigia num ato Perde tudo Perdeu tudo Não adianta Primeiro a Bíblia manda Vigiar Vigia Cuide do teu caráter Cuide da tua vida espiritual Não minta Não roube Não se corrompa Com este mundo podre Não se corrompa É isso que faz Deus permanecer Dentro do templo E é por isso que Deus Está aqui no templo É porque eu e você Estamos santificando A igreja está santificando Oh aleluia 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 Eu sinto a presença De Deus aqui Vai dando glória a Deus Quem tem glória a Deus Dá glória a Deus Quem tem aleluia Dá aleluia Mas abre a tua boca agora E comece a exaltar o rei Exalte É o Senhor dos exércitos Canta coral Canta grupo Eu quero fazer o apelo Venha pra frente Irmão Venha santificar a sua vida agora O primeiro chamado É para ser salvo Olha ali uma alma Vindo pra ser salva Venha Venha ser salvo Jesus está aqui E ele diz pra ti Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Fardo está pesado Irmão Amigo que visita esta noite Está pesado o fardo Nas tuas costas Venha Jesus quer aliviar o teu fardo Venha senhora Venha Jesus quer aliviar o seu fardo E a igreja vai dando glória a Deus Olha aí a salvação de alma É salvação de alma Venha 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 Jesus te chama para ser salvo Você precisa ser salvo Você tem que tratar desse assunto da eternidade na sua vida Você tem que tratar desse assunto Agora eu quero chamar aqueles pra trabalho Quer trabalhar pra Jesus? Venha Você que recebeu talentos Você que recebeu dons Venha pra frente pedindo a graça de Deus Para usar esses dons Para que Deus te use nesses dons espirituais Venha E no meio dos sete cachiçais E abre a tua boca aí, meu irmão Olhe, olhe, olhe A igreja me ajuda em oração Olhe, olhe, olhe A igreja Era Jesus de Nazaré Oh, aleluia Não era um sonho Era realidade João viu a cidade João viu a cidade solta Para os crentes sendo preparada Aleluia Aleluia Abraço agora pra irmã que está aí do seu lado Irmão, 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 irmã, irmã Dá um abraço bem forte aí agora E diga uma palavra profética ao ouvido da pessoa Diga alguma coisa pra essa pessoa Oh, aleluia Irmão, aí no banco Faça a mesma coisa Diga alguma coisa aí no ouvido da pessoa Diga pra ela Deus é contigo Deus vai te abençoar Ah, diga pra essa pessoa Você foi chamada pra ser salva Você foi chamada para o trabalho E em breve E em breve será chamada Para entrar no reino do Senhor Oh, aleluia Levante a mão Dão bravo de vitória, igreja Dão bravo de vitória Em nome de Jesus